4, 3, 2, 1, 0 Ignição e lançou! As 40 minutos no horário de Brasília, lançou! PSLV C58, a primeira missão do ano de 2024 da Índia, com a missão XPOSAT. Vamos ver. E aí, liberação? Liberação do XPOSAT. Liberação é do XPOSAT na marca de 22.002. Separação aí concluída do XPOSAT na nossa primeira missão do ano de 2024. Parabéns aí para a Índia. Índia, então, aí, iniciando aí com sucesso os trabalhos. Aí a imagem do XPOSAT, a imagem na tela para vocês aí. Do XPOSAT. O XPOSAT. O período de não visibilidade é aproximadamente 4.500 segundos. Todas as estações envolvidas na operação estão continuando em posições. Passando a missão.